E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution Esse jogo maravilhoso aí galera, tô feliz demais, vocês não sabem o quanto vocês estão deixando o Tubarão aqui feliz Muito obrigado mesmo galera, muito obrigado É o seguinte, hoje eu tô aqui ó, rapaz, com essa criatura aqui, boladona, que é topzera demais do Godzilla E eu vou comprar o novo Godzilla galera, o novo Godzilla, tô com 150 gemas aqui Mas antes de começar aqui, eu gostaria ó, like, arrebenta no like aí Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquela moral se inscrevendo e vamos geral compartilhar o vídeo com amigos de vocês, beleza? Brota o like aí galera, brota o like que é muito importante pro YouTube, beleza? Estamos aqui galera, vamos procurar aqui o novo, eu não sei como é que ele funciona, tá? Não sei como é que vai ficar o visual, mas vamos lá galera, tá aqui ó, ameaça nuclear malandro Ameaça nuclear, vamos clicar aqui ó, beleza? Beleza, o nível de poder dela, o nível de poder desse está acima de 9 mil, ó, 9 mil Equipe visual, ameaça nuclear para alterar a aparência, ó moleque É Shark Gira, vamos lá, 150 joias Já ensinei como consegue joias, se você não viu o vídeo e quer que eu traga novamente um novo vídeo aqui Como conseguir joias grátis, sem mod, sem hack Vai deixando nos comentários aqui galera, vamos ver, caraca, olha aí o seu malandro Vamos lá, confirmei já Uh, 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 e ela agora só dizer que pá, ó Caraca moleque Insanidade galera, insanidade Beleza, a galera tá mandando eu comprar um mascotinho, pá Mas não dá cara, não dá, olha isso aqui cara, 900 joias cara, não dá ó Infelizmente não dá cara, não dá, pelo menos por enquanto não dá Mas quem sabe a gente vai juntando aqui no segredinho Beleza, vamos lá, vamos fazer a gameplayzinha aqui, zoeira aqui Porque caraca, eu quero ver agora Ah, eu recorde pessoal aqui galera Vocês viram no vídeo que eu bati o recorde Mas eu perdi o save cara, não sei o que aconteceu Porque eu bati o recorde no PC E quando fui jogar no celular É, não atualizou galera, não atualizou Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou entrar ali não galera, não vou entrar ali não Vamos pegar logo aqui a paradinha aqui, ó Show de bola Muita gente pediu pra mim destruir Fazer um duelo com Com aquele caranguejão boladão Malandro, Sirico Cãibra Malandro Deixa também nos comentários aí rapaziada Se vocês querem que eu traga vídeo com o Facecam, cara Olha isso rapaziada Vamos lá Vem pra cá, vem pra cá Anda aí parceiro Caraca, o bichão é boladão mesmo Olha a pisada dele Du, du, du Vambora Tuba, vambora Vamos pegar geral aqui, ó Ih, moleque Desce aí Tuba, desce aí Vamos sapecar todo mundo Esse vídeo aqui é só pra gente ver a skin Cara, que skin Fenomenal galera Que isso, muito bolada Olha ela aqui no escuro Malandro Olha ela aqui no escuro Olha isso Olha isso Ih, moleque Vamos descer aqui, ó Vamos já Ativar logo o poderzão boladão aqui Galera Vamos detonar todo mundo aqui, ó Ó, ih, 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 ih Beleza, vamos usar aqui o turbo dele aqui, ó Beleza, vambora, vambora Ó, pega essas criaturas aqui Eu esqueci o nome desses peixes aqui, malandro Ah, existe, tá, rapaziada Não tô instinto não, hein Só que eles são feios de mar, malandro Eles são medonhos Eles são tipo umas piranha, né, cara Boladão, meu, peguei o Dragonzort aí, rapaziada Dragonzort Vambora, galera, vambora que o couro vai comer Opa, peguei as foquinhas aqui no miudinho No sapatinho tranquilamente aqui Vambora, galera, vamos pro outro lado aqui Porque aqui já Já tá acabando com a comida aqui Tubarão aqui já detonou geral Beleza, 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 vamos ver aqui, ó Aqui costuma ter um esputinho aqui, ó, beleza Cara, a vida dele é muito grande, cara Muito grande mesmo Na moral, a Ubisoft Ah, não fica aqui no meu setor, não, parceiro Não fica aqui no meu setor, não Boa, garoto, boa Quebra o pedregulhão Quebra o pedregulhão aí, moleque Caraca, malandro Aí Caraca, olha quantos Ih, moleque Ah, pega, pega ele Já detonou a geral aqui com o poder do mal, malandro Olha esse poder, cara Olha isso Caraca, moleque Beleza, 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 beleza Pegamos aqui febre de ouro de novo aqui, né Caraca, malandro Aí, não dá não, malandro Ele é muito brabo, cara Ele é muito brabo, compadre Aí Pega aí, ó Show Vambora, rapaziada Vamos pra lá Ih Cair de cara aqui, ó Pisa, pisa, pisa Dá até a bugada, mano Beleza, beleza Pega tudo que tem aqui, ó Vamos pegar geral A gente tá furando o mapa todo, malandro Aí Ó, joinha aqui pra gente aqui, ó Beleza, show de bola Vambora, pega aí, ó Ih, moleque Aí sim, tuba Destrói tudo Tudo que tem passagem aqui A gente Faz parada aqui, ó Vou pegar a febre de ouro aqui, galera E vou utilizar o poderzão boladão, hein Ah, moleque Que isso? Dei até uma parada aqui Porque eu pensei que ia morrer Ah, moleque, ó Febre de ouro, galera Febre de ouro Agora o couro come Olha isso aí Ih, 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 ih Que isso, moleque Cara, ele é muito brabo, malandro Aí, ele é muito brabo Beleza, beleza Uh Vamos gritando, então Ah, é, seu puto Ah, é, seu puto Toma Safado, rapaziada Safado Vocês viram isso? Pega ele, pega ele Corre não Ih, 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 ih Ele correu, olá Deixa ele, tuba Deixa ele que senão a gente vai morrer aqui Beleza Pega aí, ó Beleza, show Vou morrer aqui de bobeira Tá louco? Vou morrer aqui pra esses pangaré aqui, ó Não, vambora, tuba Vambora morrer não, batendo Cadê a comida? Também devoramos tudo, né? Devoramos tudo E agora tá sem comida, né? Que isso, moleque Olha isso A gente não pode ficar muito tempo na parada aqui, não Porque senão a gente se lasca Ah, peguei a foquinha aqui, ó Salvou, galera Salvou Vamos aqui por cima aqui, ó Beleza, show Ô, moleque Agora ficou bonito aqui, hein Não morremos Quase que a gente morre lá por causa do... Que isso, malandro Aí Pega, ia lá, ia lá Ah, é, seu puto Não vem não Não vem não Não vem não Que o couro come, malandro Não é possível Beleza, show Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Seu bocarra aqui, ó Peguei seu bocarra Já peguei um montão Pega o tubarãozão aqui, ó Caraca Quase que ele me detona aqui, hein, galera Quase, moleque Que loucura Beleza, vamos passar por lá de lá, galera Vamos passar por lá de lá Que já detonamos os peixes todinho aqui, rapaziada Vamos aqui nas profundezas aqui, ó Vamos aqui nas profundezas aqui, ó Peguei o senhor bocarra aqui Eu vi um puta aqui, ó Peguei, ó Ó Ó Ih, moleque Detona todo mundo de novo, tuba Dá até travada, malandro Nem aguenta aí O processador aqui do PC Estoura e tudo, malandro Aí Ih, ih, ih Beleza, show Show, show de bola Opa, eu vi um puta aqui, ó Peguei Peguei todas as criaturas, malandro Peguei todas agora Ih, ih, ih Serviram isso, né Serviram isso Que eu peguei o último agora foi o Léo, né Porra, tô com saudade de jogar com o Léo, cara Vou jogar com o Léo de novo Porque, porra O bicho é brabo, malandro Vambora Vambora, vambora Pega aí, ô Barco chinês aí, ó Cai aí, tuba Cai aí Quebra geral Quebra geral aqui Beleza Destrói todo mundo aí Vão passando pra cá Vambora, tuba Ih, moleque Taca fogo neles aí, ó Anda neles aí, ó Pisa Hi, hi, hi Outra aqui, ó Ai, conseguiu passar Barquinho aqui, ó Vambora, tuba Vamos pular de lá, rapaziada Beleza O couro tá comendo, hein O couro tá comendo, hein Beleza Caraca, malandro Daí, o bicho é cão, hein Boa, garoto Ó, ó Pisa, pisa, pisa Pisa nele Pisa nele Beleza Show A gente não pode economizar poder, galera A gente não economiza poder aqui não Porque a gente aqui é É violência, malandro É violência Beleza Show de bola Vambora aí, tuba Pega esse safado aqui Beleza Opa, opa Já peguei Já peguei Já peguei Deixa comigo Toma Porra, não peguei o avião, galera Já caí em pé ali, ó Detonando todo mundo Vamos pisa Caraca, ele caiu Ih, vamos morrer, galera Vamos morrer Caraca, o aviãozinho Sapecou a gente agora, hein Vambora Ih, moleque É assim mesmo que a gente vai, galera É assim mesmo que a gente vai Vai pisando lá Porque tem um pouquinho de água Ele já cai, né, galera Tem um pouquinho de água Ele já desce ali Beleza Show Uuuuh Hi, 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 hi Beleza Show Caraca, malandro O bicho é como? Não, malandro Daí O bicho é o cão Chupando manga mesmo Caraca, moleque Hi, hi, hi Desce aqui, tuba Desce aqui Quando a gente vai pensar Que vai morrer A gente sobrevive Porque a gente é brabo Aqui, malandro Pega aí, ó Beleza Ah, passei direto, galera Passei direto Caímos já na ilha Aqui, ó Pega geral Pega geral Olha lá ele Olha lá ele, galera Olha lá ele Hi, hi, hi Ele é rápido, né Cara Ele é rápido Cadê ele? Peguei ele? Olha lá Peguei Uh, 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 uh Peguei, ó De novo ali Cara do arpão Boladão Isso aí, ó Eu gosto de torrar Todo mundo em pé, galera Peguei ele de novo Olha lá Fritei ele Hi, hi, hi É, rapaziada Eu queria mostrar Pra vocês aí, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah, moleque A nova skin Boladona Rapaziada Eu vou encerrar Nosso vídeo aqui Porque eu só queria Comprar essa parada aqui Se vocês querem ver Como que compra Essa skin É só deixar aí Nos comentários Valeu? Tamo junto, rapaziada Fui Eeeeeee Tchau Tchau Tchau